E olha só, a Marinha resgatou com vida a sexta vítima de um naufrágio em Santa Catarina. O homem foi resgatado a cerca de 200 quilômetros da costa catarinense. Depois que um barco pesqueiro com oito pessoas afundou na sexta-feira. Com um quadro grave de hipotermia, esse sobrevivente foi encaminhado ao hospital. Outros cinco tripulantes foram encontrados com vida no sábado. As buscas foram retomadas na segunda-feira por causa de outros dois desaparecidos.